Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas, e hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque eu vou ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas, então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai agregar isso daqui em suas plantas, mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica, então bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo das plantas, e precisa de um adubo orgânico totalmente gratuito, para ser utilizado em todas as suas plantas, hoje eu vou ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas de uma forma orgânica, o que nós vamos utilizar nas plantas hoje, são lentilhas, isso mesmo, você pode utilizar qualquer tipo de lentilha e qualquer cor de lentilha, todas elas vão ter propriedades para fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas, que são nitrogênio, fósforo, potássio, boro, magnésio, ferro, manganês, lentilha tem todos os nutrientes que sua planta precisa para crescer de uma forma saudável e florir de uma forma natural, e o melhor, sistema radicular sempre ativado! E como que a gente vai fazer? É muito simples, vocês vão pegar aí qualquer tipo de lentilha, vocês vão pegar 3 colheres dessa lentilha, vão colocar em um liquidificador, depois vocês vão acrescentar 1 litro de água, e depois disso vocês vão bater por aproximadamente 2 minutos. Então pronto, depois que você bateu, vai ficar assim espumoso, lindão, agora você já corre e traz um outro recipiente e uma peneira, porque a gente vai peneirar para não cair nenhum resíduo nas nossas plantas. Como eu falei, lentilha é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, manganês, ferro, ela é excelente para fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Então pronto, depois que coamos, agora é muito simples, basta você utilizar em todas as suas plantas, inclusive cactos, suculentas, gerânios, antúrios, rosa do deserto, lírio da paz, ele pode ser utilizado em todas as suas plantas. Você vai utilizar essa adubação orgânica uma vez a cada 15 dias, e dessa maneira você vai ter plantas sempre com folhas verdes, raízes sadias, floração exuberante. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Gostou desse vídeo? Então já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas possível, já escreva aí nos comentários de qual país que você está falando, para eu te mandar um abraço especial. Então corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!